No Roblox, um vírus lua é um tipo de script malicioso, que ao ser executado se replica, modificando outras partes e inserindo seu próprio código. Quando essa replicação for bem sucedida, as áreas afetadas serão consideradas infectadas por um vírus. Os criadores de vírus usam modelos e plugins gratuitos como ataque direto para infectar os jogos. Diferentes métodos são usados para infectar um jogo, como espalhar um objeto fogo ou infectar todas as partes com um script, que é muito difícil de remover. Os motivos podem variar. Eles podem até pedir Robux ou sabotar a mecânica central do jogo, ou simplesmente não ter razão alguma. Os vírus são relativamente ofensivos, no entanto, alguns são conhecidos por assumir o controle dos jogos e inserir imagens inadequadas, como uma forma de ransomware. O local mais comum para encontrar um vírus é na categoria de modelos e plugins, indo na caixa de ferramentas. Malhas, áudios, imagens e vídeos não contêm nenhum tipo de vírus lua, portanto é relativamente seguro. Agora, a gente vai descobrir alguns tipos de vírus lua. LT, projetado para diminuir a velocidade do servidor do jogo. OS, espama um ou mais objetos no jogo. S, espalha um script ou outro objeto em partes do jogo. R, renomear e alterar nome de peças do jogo. PA, altera valores e objetos para que apareçam ou atuem de uma maneira determinada. GTP, teleporta um jogador que se junta ao outro jogo. PB, quebra os valores dos dados salvos de um jogador. KM, mata repentinamente o jogador do spawn até que ele saia. BD, inseram a porta dos fundos, tipo um backdoor. IV, vírus intencional, vírus que deve ser inserido à vontade. O, o, s. Outro script indesejado executa ações maliciosas que não foram categorizadas. Os vírus estão escondidos dentro de objetos que não são mostrados na janela do Explorer. Elas são conhecidas como classes ocultas. Vírus comuns usarão serviços de jogos ocultos, como temporizadores ou instâncias geométricas. Outros podem usar obriais comuns, como soldas, colas, rotate P, D, rotate V. Essas classes não estão ocultas no Roblox Studio 2.0. E, portanto, os scripts maliciosos podem ser facilmente descobertos e removidos. Agora a gente vai aprender como remover um script lua infectado por um vírus. Para isso, a gente precisa de um bom script antivírus, tipo Server Defender ou Role Defender. Com o seu antivírus baixado, como o plugin, você vai executar. Caso o seu antivírus detecte uma presença de vírus, apenas remova ele e depois salve e reabra o game. Logo depois, corrija os problemas que o vírus causou e depois se previna para isso não acontecer. Como prevenir infecções por vírus lua? A resposta mais comum dadas por construtores e desenvolvedores é não usar free modules ou conhecidos como modelos grátis. Eles também não recomendam o uso excessivo de plugins, já que muitos deles também podem estar infectados. Esta é a única maneira de se proteger 100% dos vírus lua e manter seu jogo seguro para você e seus jogadores. Alguns modelos são infectados com vírus. Em 4 de dezembro de 2018, alguns dos modelos gratuitos da biblioteca foram infectados. Usar esses modelos em seu lugar tornará mais fácil para as pessoas explorarem nele e colocar tudo em chamas. Basicamente foi isso. Esse vídeo é praticamente um remaker de um vídeo que eu já fiz um tempo atrás explicando sobre o vírus lua. Se você curtiu, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e valeu, falou e fui!